Olá meus amores, olha a receitinha que estamos aqui para vocês. Bolo no pote de coco queimado. Mas antes de irmos para a receita, eu vou pedir para você se inscrever no canal, convidar alguns amigos, compartilhar com as suas redes sociais e dizer que a portilha ainda está à venda. E se você quiser também dar um pulinho lá no diário da Cris. Mais informações de tudo isso que eu falei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora sem blá blá blá, vamos para a receita? Então meus amores, vamos começar a nossa receitinha. Aqui eu tenho leite condensado, manteiga sem sal, creme de confeiteiro. Eu lembro que teve muita gente perguntando se poderia trocar por farinha de trigo ou amido de milho. E aí eu disse assim, é bom comprar porque teremos mais receitinhas assim, tá? Hoje é um exemplo. O creme de confeiteiro que eu estou usando é esse aqui, mas pode ser qualquer marca, tá? Agora aqui é só a gente misturar para dissolver. Juntar o leite, juntar o leite, misturar e levar ao fogo antes de engrossar, tá? Agora vamos fazer o nosso coco queimado. Aqui eu tenho umas xícaras de coco flocos, eu uso esse coco aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é adoçado, mas não precisa de mais açúcar. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, misturo. E aqui não tem medida, você vai olhando, mas eu vou medir para vocês que tem uma ideia. Umas três colheres de água, mais ou menos. É que eu faço no olhômetro, entendeu? Misturo. Bem misturado, para o coco todo ficar lindo. Se você tiver tempo na sua casa, deixa descansar um pouquinho, para o coco chupar toda a água, tá? Só que eu não estou com muito tempo, não. Já tem gente esperando pelo pote já. Eu vou colocar aqui dentro da panela, na frigideira. Vou levar ao fogo baixo, misturando até dourar todo o coco, ok? Ele ficou assim, soltinho, tá vendo? Olha, no começo parece que não vai dar certo, que o açúcar fica grudado no coco, parece que vai ter uma cocada, mas fica assim mesmo. Eu acabei colocando mais um pouco aqui, que nem esse pouco quanto. No olhômetro mesmo, umas três, quatro colheres de sopa, porque eu vou separar um pouco para usar na decoração, ok? Então ele fica assim, ó, cheiroso, uma delícia. O nosso creme ficou pronto. Depois que engrossa, vocês deixem mais de cinco, seis, até dez minutinhos, tá? Para o nosso leite condensado começar a caramelizar e ficar com o sabor bem gostoso, tipo o sabor de brigadeiro mesmo. Agora eu vou pegar esse montão aqui, vou jogar aqui dentro. Misturo. E agora é só deixar esfriar para a gente montar nosso bolo. Aqui na frigideira eu vou dourar o açúcar na tentativa de dar um gostinho de caramelizar para o nosso chantilly, para a nossa cobertura, tá bom? Assim que dourar, que é um tom bem bonito, a gente coloca o creme de leite. Pronto, galerinha. É só esperar agora, eu esperei o açúcar dissolver, tá? E ficou assim. E assim, eu não coloquei meia caixa de creme de leite, não. Eu coloquei menos da metade, só para ajudar o açúcar a dissolver mesmo, tá? Então, essa aqui é a consistência daquele caramelo da gente. Aí a gente vai misturar, vamos misturar aqui, o chantilly batido, tá? Não precisa ser ponto firme, não. Isso aqui é só uma tentativa mesmo de dar um gostinho de caramelo queimado para o nosso... Para o recheio, a cobertura não ficar tão simples. O nosso recheio ficou assim, ó, a textura dele. Só que eu já coloquei na manga de confetar com bico perlé médio, ok? Para facilitar a nossa vida. Vou montar seis bolos. Aqui tem a calda, eu vou deixar na descrição do vídeo, já tem no canal. E esses seis, sabe, né? Não tem segredo. Vou passar um pouquinho de chantilly no fundo dos esportes. Quando eu falo pouco, é pouco, pouco mesmo. Galerinha, essa quantidade de chantilly que eu coloco aqui, ela é bem pouca. Mas eu faço isso porque eu uso meu pão de ló no quadradinho. Se for um bolo esfarelado, se você está acostumado a fazer esfarelado, não é necessário colocar esse fundinho aqui não, tá bom? Agora eu vou pegar meu pão de ló que eu cortei em quadradinhos. A massa está no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Vou colocar aqui com a parte dourada para cima, tá? Vou molhar com a nossa calda. Pego o nosso recheio e coloco aqui. Você pode colocar com a colher. Na maioria das vezes eu coloco com a colher. Venho com mais pão de ló, coloco a parte dourada para baixo. Molhar novamente. Passar uma camada do nosso chantilly, que a gente saborizou. Agora vamos finalizar com um pouquinho de coco queimado, tá? E eu já volto para falar o rendimento. Esse rendimento, 17 unidades. Só que eu tive que fazer mais um pouquinho de coco para cobertura. E teve três desses aqui que eu tive que pegar mais um pouco de chantilly e misturar um pouquinho de recheio que sobrou para terminar a cobertura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Eu não vou fazer degustação, porque eu acabei de almoçar e aí não tem como. Mas deixe bastante like aí para ajudar o canal, tá bom? Beijos!